Bom dia, bom dia, você está olhando para o teto, o mamãe está aqui, oh meu amor, olha que linda. E esses olhinhos todos remelentes, conta para a gente, conta, a gente foi no médico, ele falou que está tudo bem, ai que gostosa, você acordou feliz meu amor, você acordou feliz, já acordou né, linda demais. Nossa, nossa, não precisa trocar a fralda ainda né, não precisa, vamos mamar então. Que bonitinho esse bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Gostosa. Hum. Rapidamente amamentada, eu deixo ela na cama um pouquinho, geralmente ela fica de dor. E vem escovar dente, fazer xixi, preciso lavar meu cabelo urgentemente. Lavar meu rosto. Tchau. E aí. E aí. Tem alguém aqui na cama Você tá aí, é? Visitar e esperar a mamãe voltar? Uhum Tá babando Olha esse pezinho Que coisa mais fofa Que coisa mais fofa Você tá rindo, mamãe Você não pode rir, mamãe Porque ela fica louca Ela fica louca Pezinho bonitinho De quem é esse pezinho? É da mamãe? É da mamãe? Não, é meu É meu, mamãe É meu, os dois Os dois Hoje eu vou gravar pra vocês nossa rotina da manhã Que é Bem corrida Mas eu sempre 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 Tiro pelo menos 30 minutos Pra ficar com ela na cama Quando ela acorda Hoje ela acordou um pouquinho tarde Ela acordou às nove e meia Né, meu amor? Normalmente ela acorda às oito e meia Às nove horas Hoje ela acordou às nove e meia Não é? Porque a gente foi dormir tarde Que horas você dormiu ontem? Que horas? Meia noite e meia Meia noite e meia que eu fui dormir Então Se você é novo aqui no canal Provavelmente você não sabe Mas esta bebejinha aqui Dorme a noite toda Desde um mês de idade Eu fui muito abençoada Por uma bebejinha que dorme a noite toda Não é? Então ontem a gente Fez ela dormir Ela foi dormir, né? Às meia noite e meia A gente tentou fazer mais cedo Mas ela não quis E hoje ela acordou às nove e meia da manhã E eu fico aqui com ela na cama Conversando, brincando Ela adora barulhos De boca Tipo Ela ama Ela dá cada risada Então eu fico conversando com ela Às vezes eu canto Às vezes eu fico só brincando E a gente fica aqui pelo menos meia hora Por mais que eu tenha mil coisas pra fazer Eu não abro mão desse tempinho com ela Quando ela acorda Porque é uma delícia Ela sempre acorda de bom humor Então ela acorda rindo, brincando E eu gosto de aproveitar esse momento Né, meu amor? Seus irmãos estão doidinhos Os cachorros, tá? Não temos outro bebê nessa casa Só ela mesmo E a única bebê deixa a casa Qual calça a gente vai colocar? Essa aqui Essa aqui Pode ser? Uma meia Uma meia branca Pode ser? Toma, segura a meia Segura a meia Segura a meia, como vai? Muito bem Muito bem Muito bem O que é isso? O que é isso? Tá conversando? Tá conversando? Segura a meia Muito bem Uau, caiu Caiu A meia Toma Segura Segura, hein? Segura Segura firme Segura com vontade Galota 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 Você não tá segurando direito Abre o bolacão Passou Linda, Giovanni Linda 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 Tchau, tchau. 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 Enquanto ela assiste a televisão ali um pouquinho, eu tenho tempo para trocar de roupa. Eu troco de roupa para poder tomar meu café e começar meu dia, né? Tchau. 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 laranja e doranja, que é um tipo de laranja, pra não correr o risco de ficar doente de novo. Porque eu passei uma semana doente. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Nossa senhora, nossa senhora. Vamos lá? Vamos lá. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Agora já é meio-dia, então já acabou a nossa manhã. A minha mãe hoje foi curta. Mas dá pra fazer bastante coisa. Tem dias que ela tá muito calminha, que ela dorme até meio-dia, depois que ela acorda de manhã, ela mama e ela dorme até meio-dia. Tem dias que ela tá mais ativa, tipo hoje. Tem dias que ela tá mais carente, precisando de mais colo. Então a nossa rotina é um pouco flexível. Mas isso é o que eu tento fazer todos os dias, pra ela já ir acostumando também, né, com a rotinazinha dela. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Agora eu vou terminar de editar vídeo aqui. Daqui a pouco eu vou almoçar. E se vocês quiserem, eu também posso fazer a rotina noturna. Que tá funcionando muito bem. E que graças a essa rotina, essa mocinha dorme a noite inteira. Porque eu acho que quando a gente muda muito, quando a gente sai, faz alguma coisa diferente, não funciona tão bem. Quando a gente segue direitinho, ela dorme a gente como uma pedra. Né, meu amor? Né, meu amor? Né, meu amor? Obrigada.